Bom, pessoal, tudo começou na Holanda, eu fiz um mestrado que chama Engenharia da Imaginação, então é um mestrado que fica na Universidade de Breda, lá na cidade de Breda, no sul da Holanda, que fica pertinho da Bélgica. Então, 25 minutos, vocês conseguem sair da Holanda e ir para a Bélgica andando de bicicleta, então é bem bacana. Então, essa é a foto da minha turma de formação. Bom, então eu me formei em 2010, aqui tinham alunos do mundo todo, alunos da Bélgica, Holanda, Itália, tinham dois brasileiros, eu e a minha sócia, Clara Bianchini, que trabalha comigo hoje na mesma empresa. Então, era um time muito multidisciplinar, muito multicultural, que a gente teve a oportunidade de começar estudando. Então, o mestrado, ele nasceu em 2006 e hoje já está fazendo 11 anos. Bom, antes de falar sobre o que é um Imagineering, eu acho que é importante explicar o que é Imagineering também. Então, Imagineering é a contração de duas palavras, tá? Então, imaginação, engenharia. Então, quando a gente traduz isso daqui para o português, vira engenheiro da imaginação. E no Brasil hoje, só tem quatro brasileiros com esse diploma. Então, vocês aqui estão conhecendo 25% já. E os outros 25% é a Clara, minha sócia, que trabalha junto comigo. Tem outras duas meninas que também se formaram alguns anos atrás. Então, hoje no Brasil todo, tem apenas quatro pessoas com esse expertise, com esse diploma. Então, o objetivo dessa noite, gostaria de contar para vocês um pouco o que faz um engenheiro da imaginação, o que é um engenheiro da imaginação, onde ele trabalha, quais são os tipos de empresas que contratam esse profissional. E no final, eu gostaria de bater um papo com vocês. Deixar aberto aí os últimos 15 minutos para vocês fazerem perguntas sobre a nossa experiência, sobre como é atuar com esse expertise aqui no país, tá bom? Bom, o imagineering é uma metodologia que propõe a descoberta e a convergência entre o que o consumidor quer hoje, com o que as empresas podem se relacionar com eles. Então, vem muito da cocriação, que é um pouco que eu vou explicar também durante o nosso bate-papo aqui hoje. Bom, o imagineering, o mestrado que existe hoje na Holanda, o como que a gente estuda hoje, hoje, ela é formada por um hall de várias metodologias. Imagineering por si é uma metodologia já, que ajuda empresas a se relacionar com o novo consumidor da perspectiva moderna, mas você aprende uma série de outras metodologias que compõem o currículo. Então, você aprende design thinking, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar com aquela metodologia do diamante, que você abre perspectiva, depois fecha perspectivas novamente. A gente estuda psicologia positiva, investigação apreciativa, que é como lidar com empresas, com desafios, tendo um olhar mais positivo. E é o Oceano Azul, que é uma grande metodologia que a gente usa também, a gente utiliza bastante também. Que tem até um livro escrito, que é a metodologia que o Circo de Soleil usou para se reinventar. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Circo de Soleil, aquele circo, aquele show que é mundialmente famoso, mundialmente conhecido. Então, eles usaram, por exemplo, esse tipo de metodologia do Oceano Azul e nós aprendemos, através de muitos cases, a trabalhar com essas metodologias. E, obviamente, cocriação. A cocriação é o DNA do Imagineering. É a metodologia, é a principal metodologia que um engenheiro da imaginação trabalha hoje. Bom, agora a gente falou o que é Imagineering, mas o que é um Imagineer? O que é um engenheiro da imaginação? E o que um engenheiro da imaginação faz? Bom, muita gente acha que Imagineering é uma pessoa que trabalha na Disney. E existe Imagineering na Disney. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar nas definições, lá desde os anos 70, um departamento, um grupo de pessoas que chamam de Imagineering também. E são engenheiros, produtores, comunicadores, designers que trabalham para criar experiências nos parques temáticos da Disney. Só que eu não trabalho com isso. Eu nunca trabalhei em um parque temático, apesar do Imagineering de negócio que a gente está falando aqui hoje. Pode ser aplicado também para parques temáticos, mas não é a principal formação que você tem lá na Holanda. Então, o que é? Se não é uma pessoa que trabalha com parques temáticos, se não é uma pessoa que trabalha na Disney, o que é esse Imagineering? O que é esse engenheiro da imaginação? Bom, é um profissional que trabalha como facilitador criativo, usando principalmente a cocriação, para ajudar empresas e organizações a solucionar desafios. Então, esse é o Imagineering. Essa é a metodologia que os holandeses adaptaram e recriaram para aplicar em modelos de negócios, em organizações e empresas. Tá bom? Bom, nós somos treinados para ajudar empresas e organizações a cocriar novos produtos, novos serviços, novas experiências. E a gente usa a cocriação. Vocês já ouviram falar do que é cocriação? Alguém aqui sabe? Alguém aqui já ouviu falar? Legal. Como? Exatamente. Então, a cocriação é uma metodologia que faz um convite para você criar, cocriar coisas, conceitos, protótipos de novos produtos e serviços, colaborativamente, usando o imaginário coletivo das pessoas. É quando você cria valor com as pessoas e não para as pessoas. Se você vai em uma loja do Subway, por exemplo, e pede um sanduíche lá, e você escolhe o seu pão, os ingredientes que você quer no sanduíche, se ele vai ser quente ou frio, isso é cocriação? Não, isso é customização. Que é bem diferente. Se você compra um carro pela internet, quer acessar o site de uma montadora e escolher qual vai ser a cor do carro, que tipo de roda vai ter o carro, que elementos que vai ter o carro, qual vai ser o design interno do carro, isso é customização. Isso não é cocriação. Vou dar um exemplo de cocriação para vocês aqui. Imagina que o Campus Party 2020 decide inovar, decide se reinventar. E eles convidam todos vocês aqui para criarem o novo evento. A pauta de conteúdo, onde vai ser esse evento, qual vai ser a estrutura física desse evento, a estrutura digital desse evento. Desde o começo. Então, eles chamam vocês, fazem esse convite para vocês, e convidam vocês para conversar com eles, para ajudá-los a criar o novo Campus Party de 2020. Isso sim é cocriação. Se tiver um método, se tiver um facilitador criativo, que vai conduzir essa conversa entre vocês, e os organizadores da Campus Party, isso pode ser considerado uma cocriação. Agora, você pegar o que já existe, e adicionar ou remover elementos, isso não é cocriação. Isso é customização. Então, a gente gosta de deixar bem claro, porque um dos principais papéis de um facilitador, de um gênero da imaginação é isso. É usar o poder da cocriação, o imaginário coletivo, para criar novas soluções, novos produtos, novos serviços, junto com empresas e organizações. Uma coisa importante também. Eu tenho uma consultoria de inovação, então, hoje, eu e a minha sócia Clara, que a conheci na sala de aula, lá no ImagineUri, nós abrimos uma empresa, e precisamos de consultorias para algumas organizações aqui no Brasil, e no exterior. Mas, na verdade, se eu fosse usar o termo correto, nós nos classificaríamos como intervencionistas. Mas, se eu usar essa palavra intervencionista, não vou vender nada, porque as pessoas vão achar estranho, não é uma palavra muito usada no mundo dos negócios. Então, a gente fala que nós somos consultores. Mas, na verdade, qual é a diferença de um consultor e de um intervencionista, que é o que o ImagineUri, na verdade, é? O intervencionista, o ImagineUri, ele traz a solução, ele cria a solução de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, imagina, a gente pega um desafio na mão de uma empresa, por exemplo, um processo, uma empresa que quer recriar um novo processo de trabalho que não esteja funcionando. geralmente, um consultor tradicional, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai fazer uma entrevista, talvez, vai conversar com o time, vai estudar, vai voltar para o seu escritório, depois de alguns dias, semanas ou meses, ele vai trazer uma solução pronta, por meio de um relatório, e fala, olha, se você aplicar esse método aqui, se você aplicar isso que está no nosso relatório, a gente vai resolver seu problema. Seus problemas acabaram. isso funciona para algumas organizações, funciona para algumas empresas, mas para o tipo de negócios e para o tipo de desafios complexos que a gente tem atendido, não funcionaria. Então, no nosso caso, como que a gente resolveria isso hoje? Como que um profissional, engenheiro da imaginação, resolveria um caso desse? Nós convidaríamos stakeholders diferentes, pessoas com papéis diferentes na organização, e junto, junto com essas pessoas, através de metodologias, inclusive a cocriação, nós cocriaríamos esse novo modelo de negócio. Então, o Imagineer, hoje, ele é um profissional preparado para ser um facilitador, para usar métodos para fazer com que as pessoas, para que um grupo, chegue na solução, chegue no ponto final. Então, por isso que a gente fala que a solução, ela nasce de dentro, ela vem de dentro. Na verdade, a gente funciona mesmo como um facilitador, um método. hoje a gente não tem uma visão nada romântica da inovação. Às vezes a gente escuta, vê em filmes, em comerciais, você está andando na rua ou tomando banho, você tem uma ideia maravilhosa que vai revolucionar o mercado, vai mudar a sua vida. pode acontecer. Mas, eu acredito hoje, por exemplo, que a inovação, ela funciona muito bem quando você tem um método. Quando você tem uma metodologia, quando você tem um indicador para acompanhar se aquilo está funcionando ou não. Então, a gente tem uma visão muito mais pragmática de inovação hoje. Os Imagineers, os engenheiros da imaginação, eles têm uma visão muito mais pragmática de que inovação, ela funciona, ela é necessária, ela é importante, mas precisa ter método. Não é um negócio que vem de um pensamento, que surge do nada e você sai aplicando, mudando, tentando transformar algo sem foco. Bom, como podemos ajudar? Então, hoje, como que os engenheiros da imaginação podem ajudar empresas e organizações? E quem, na verdade, que contrata essas pessoas? Então, resolver problemas complexos, criar soluções de forma de subjetivo e sustentável. Então, nós somos treinados hoje a usar, por exemplo, os recursos que a empresa tem. Então, todos os projetos que eu apliquei hoje, que os meus colegas que estudaram comigo, que trabalham ao redor do mundo, são treinados para realizar. Nós somos treinados a usar o potencial, o imaginário coletivo da organização. Então, a gente usa os recursos internos que a organização tem e a gente começa fazendo isso pelo mapeamento com o que a organização tem. Então, a gente tenta e, na maioria das vezes, quase nunca funciona um formato de você ter que investir muito dinheiro ou você ter que contratar recursos extras. Então, a gente tenta sempre de forma sustentável e disruptiva fazer com que a solução, que a gente consiga trabalhar com o melhor que existe na empresa, com o melhor de recursos que existe na empresa, para que essa solução seja aplicável e que não custa milhões e milhões de reais. Então, a gente tenta aproveitar o maior potencial humano que a empresa tem, que a organização tem, usando essa metodologia da cocriação. Onde que podemos atuar? Então, o engenheiro da imaginação hoje, onde que ele trabalha? Que tipo de projetos ele faz? Posso falar um pouco da minha experiência, por exemplo? cultura de inovação. Então, muitas empresas nos procuram hoje perguntando, Itamar, como que eu posso implementar o DNA da inovação da minha organização, da minha empresa? Como que eu posso fazer com que todas as pessoas que trabalham aqui tenham esse pensamento, esse mindset de inovação? Desde a pessoa que vende até a secretária que organiza a agenda até a pessoa que atende o telefone. Como que essa cultura é criada? Então, existe todo um método para isso e muitos projetos nos quais nós trabalhamos hoje são projetos ajudando organizações a implementar o DNA da inovação na sua cultura. Uma outra coisa que a gente faz bastante também é estruturar novos modelos de negócio. Então, algumas empresas nos procuram falando assim, olha, eu fiz um estudo de tendências e eu sei que daqui a dez anos o que eu vendo as pessoas vão parar de comprar e eu não sei o que fazer. Então, como que a gente pode se reestruturar? Como que a gente pode se manter no mercado? Porque eu sei que se eu não fizer absolutamente nada em dez anos a minha empresa vai fechar. Então, algumas empresas, alguns projetos que a gente trabalha hoje são para ajudar empresas a mudar o modelo de negócio que elas têm. A fazer como elas podem ajudá-las, como elas podem enxergar novas maneiras de monetizar ou mudar um produto que elas têm ou tentar ganhar dinheiro de outras formas porque às vezes o que ela está vendendo o que ela está comercializando vai ficar obsoleto em alguns anos. E a gente viu aí na história de muitas indústrias telefonia, computador, câmeras, muitas empresas que não inovaram e hoje não fazem mais parte do mercado, acabaram. Então, algumas empresas hoje já têm acesso a algumas metodologias que podem ajudá-las a mapear o futuro e elas sabem que se elas não mudarem elas vão ter dificuldades. Então, muitos dos projetos que a gente trabalha hoje são focados em modelos de negócio. Como fazer com que aquele modelo de negócio se torne sustentável e que o consumidor passe a continuar consumindo aquele produto ou serviço. Uma outra coisa que a gente faz muito são projetos de designs organizacionais. Então, tem um lema, um ditado que eu vi numa palestra da Singularity University no ano passado, que a cultura como estratégia no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, vou repetir que é muito importante. A cultura como estratégia no café da manhã, no almoço e no jantar. Se a empresa não tem uma cultura bem definida, bem estruturada, qualquer projeto que ela for fazer, que ela for desenvolver, seja de inovação, seja de tecnologia, de transformação digital, se a empresa não estiver preparada culturalmente para receber esse projeto, ele não vai dar certo. Então, hoje, um engenheiro da imaginação, com metodologia, ele consegue ajudar empresas a criarem novas culturas organizacionais e prepararem essas organizações para receber tecnologia, para receber um novo mindset de trabalho, por exemplo. Outra coisa que a gente faz bastante é prototipar novos produtos e serviços. Então, o design thinking ajuda bastante, mas a cocriação também é um grande braço que faz as organizações a cocriarem novos produtos e serviços. Então, a gente tem bastante projeto nessa área também. As pessoas são treinadas para prototiparem novos produtos e serviços com equipes de diferentes métodos. E mapear a tendência de futuro. Então, o que o consumidor vai querer consumir daqui a 10 anos? Será que o meu produto ou o meu serviço vai ser relevante daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? Então, a gente tem formatos, temos laboratórios que podem ajudar organizações a fazer esse mapeamento. E, por último, educação. Então, eu sou professor na ESEG, a gente consegue fazer alguns projetos de educação usando essas metodologias da engenharia da imaginação. Alguns são, esse é um slide que mostra alguns dos projetos que a gente já fez. Então, o engenheiro da imaginação, ele é um profissional muito versátil, ele consegue trabalhar com empresas de diferentes tamanhos, diferentes formatos, diferentes indústrias também. Então, a gente tem trabalhado com governo, educação, empresas de tecnologia, recursos humanos, multinacional, até pequenos empreendedores. Esse é o tipo de empresa que nos contrata. Quem que contrataria um engenheiro da imaginação hoje? Uma empresa que está mais aberta a fazer trabalhos colaborativos, uma empresa que está mais aberta a trabalhar com o Open Innovation, por exemplo, inovação aberta, uma empresa que conhece e sabe do valor da colaboração e que traz resultados. E uma empresa que precisa mudar rápido, porque o engenheiro da imaginação ele é treinado para causar transformações que tragam resultados de formas muito rápidas. Acho que eu tenho mais um tempo, eu vou falar de um case aqui. Eu não posso citar o nome da empresa, mas eu posso citar o setor. É uma empresa de tecnologia, que é um dos laboratórios que a gente fez. Só para vocês terem uma ideia de como funcionaria, é um laboratório com uma equipe de engenheiros da imaginação. Então, aqui a gente, em quatro dias, hoje a gente consegue, usando cocriação e algumas metodologias, reconstruir um novo processo de trabalho em apenas quatro dias. Então, no primeiro dia, por exemplo, a gente faz o mapeamento da concorrência, então nós mapeamos todas as empresas que vendiam produtos semelhantes a essa empresa de tecnologia, usando a estratégia do Oceano Azul, por exemplo, que eu comentei lá no início. Depois a gente viu como o cliente, comprador da solução dessa empresa, poderia resolver a dor dele usando um outro produto, um outro serviço ou até uma outra empresa. E a gente foi fazendo esse mapeamento e criamos matrizes para ajudar os gestores desse projeto, dessa empresa, a ver o que eles tinham que diminuir, reduzir, aumentar ou mudar dentro desse processo. Depois, no dia dois, a gente mapeou comportamentos e começamos a já fazer o design desse novo processo, inclusive com comportamentos. E no dia três, a gente começou a construir esse novo processo de trabalho e fizemos uma gestão do tempo. Então, o que essas pessoas, o que esses gestores envolvidos nesse departamento tinham que parar de fazer e o que eles tinham que priorizar e começar a fazer. E, por último, no dia quatro, a gente desenhou um novo processo e listou quais comportamentos essas pessoas tinham que ter para fazer com que esse processo funcionasse. E também a gente conseguiu mapear os QPIs, indicadores, uma lista de ações, planejamento para a implementação desse projeto. Então, esse é um laboratório de projeto de quatro dias que a gente consegue trabalhar hoje usando a engenharia da imaginação. Um outro case interessante é de cultura. Hoje, nós somos muito procurados para ajudar empresas a criar uma nova cultura. Seja uma cultura de inovação ou uma cultura organizacional onde todo mundo entenda para onde a empresa vai. Onde todo mundo possa ficar na mesma página. Então, aqui a gente trabalhou com um hospital do sul do Brasil. A gente começou a trabalhar a parte comportamental dessas pessoas com os 16 pilares da liderança colaborativa. Depois, a gente mapeou tudo o que era incrível naquele time. Então, a gente tinha um desafio que era criar uma cultura organizacional que o hospital não tinha bem definida ainda. Mas, como eu falei para vocês, a gente começou a mapear o que tinha de melhor naquele time ao invés de falar para o time que a gente tem um problema e nós precisamos ter uma cultura organizacional mais definida. Obviamente, a gente precisava chegar nesse ponto final, resolver o desafio, entregar essa cultura para o cliente. Mas, a gente primeiro mapeou quais eram as potencialidades desse time, o que era bom e a partir daí a gente começou a construir através de um canvas. Canvas é aquela folha com vários quadradinhos, modelo de negócio que você coloca como você vai ganhar dinheiro, como você estrutura a ideia, etc. Nós criamos, adaptamos aquele canvas e criamos um canvas de cultura e que no final do laboratório a empresa recebe essa folha, a gente faz num telão assim, vai preenchendo junto com a empresa com vários passos, com vários métodos e no final a gente cria essa cultura organizacional através desse canvas. Então, esse foi o entregável desse laboratório de cultura, por exemplo, que demorou dois dias. Bom, imagine o Ineseg, como que a gente aplica isso na educação também? Então, hoje no Brasil, se você não puder fazer o mestrado lá na Holanda, fazer o curso lá na Holanda, o único lugar que a gente compartilha esse tipo de conteúdo hoje é na Iseg, onde eu leciono. Então, a gente tem uma disciplina lá que se chama Engenharia da Inovação. Então, é uma faculdade muito forte em engenharia e os engenheiros que estudam lá, eles têm acesso a essa disciplina. Então, o que a gente fez? A gente pegou parte do conteúdo, traduzimos, adaptamos, não é um mestrado, obviamente, mas a gente pegou algumas metodologias e durante as nossas aulas, que são mão na massa, bem dinâmicas, tipo mini laboratório, os alunos vão praticando e aprendendo algumas das metodologias que compõem o currículo de um engenheiro da imaginação, de um imaginível. Então, como vocês podem ver nas fotos, as aulas não são expositivas, elas são em estilo laboratório, os alunos colocam a mão na massa mesmo, eles trabalham com cases, com problemas, tentando trazer soluções reais e é a forma que a gente encontrou para trazer um pouco desse conteúdo de engenharia da imaginação para a universidade de hoje. Eu fiz uma palestra bem curta, com poucos slides, porque eu prefiro criar alguma coisa mais interativa. Então, se alguém aqui tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a minha experiência, sobre como foi estudar lá na Holanda, como foi voltar para o Brasil e tentar se posicionar com um cargo tão diferente, eu estou aberto aqui as primeiras cinco perguntas, o Zé vai dar um óculos virtual aqui que o pessoal vai entregar. Ei, ei, som. Na verdade, eu tenho duas perguntas, aí tu ou responde as duas, eu escolhe uma. primeira é como é que tu foi parar na Holanda? Como é que tu escolheu essa engenharia lá? A segunda é o seguinte, que eu me identifiquei. Por exemplo, como desenvolvedor de software, muitas vezes a gente tem que atender áreas de negócio que a gente não conhece. A gente não tem experiência e aí tu tem que pegar um profissional da área para estar te ajudando, te auxiliando para te entrar em detalhes. seja um cálculo, seja alguma fórmula, um processo do negócio que tu vai transferir para o software. Como é que vocês fazem isso na hora do engenheiro ali? Pô, é um negócio, por exemplo, hospital. Qual a experiência? Como é que vocês contribuíram e contribuem para áreas de negócios que muitas vezes vocês não têm experiência? Maravilha. Bom, como que eu fui parar na Holanda? Eu, na verdade, parte da minha juventude, ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem ainda, eu morei fora do Brasil. Então, dos 20 anos de idade aos 30 anos de idade eu morei fora do Brasil. Eu fui para, resumindo bem a história, eu fui estudar inglês por um ano e acabei ficando 10. Eu fui para a Irlanda, estudei inglês por um ano, arrumei emprego e continuei lá. E eu sempre tive um sonho de fazer um mestrado fora, de estudar fora, de dar aula um dia, etc. Então, eu fiquei na Holanda quase 5 anos porque eu comecei a trabalhar, o pai estava crescendo muito na época. Em seguida, eu comecei a aplicar para bolsas de estudos em vários países da Europa até ser aceito por uma universidade na Holanda onde eu fiz primeiro uma pós-graduação em marketing. Então, o mestrado Imagineering veio depois. Então, eu, bolsista, saí da Irlanda, fui para a Holanda com essa bolsa, fiz o curso de marketing e quando eu já estava na Holanda procurando lá no Google mesmo, eu encontrei a Imagineering porque eu queria estudar alguma coisa relacionada à inovação, mas eu não queria nada tradicional. Eu não queria fazer um mestrado em que muitas pessoas estivessem, por exemplo. Eu não queria fazer um mestrado que eu soubesse que eu ia aprender as mesmas teorias de administração, de comunicação que as pessoas sabem. Então, quando eu vi Imagineering essa coisa tão diferente que na Holanda também não era muito conhecido, quando eu entrei a minha turma foi a quarta, então o curso era muito novo. Eu me apaixonei e sou super fã até hoje, tanto é que eu trabalho com isso hoje. Então, foi como eu fui parar na Holanda. Respondendo a sua segunda pergunta, excelente pergunta, porque às vezes as pessoas falam, como que vocês conseguem, por exemplo, ajudar uma empresa de tecnologia a criar um novo processo de folha de pagamento? Eu sou até ruim de matemática. Como que vocês conseguem ajudar um hospital especializado em câncer a ter a sua própria cultura organizacional? Vocês viram um dos slides que a gente mostrou? A gente trabalhou desde multinacional até universidades e pequenos e médios empreendedores. O segredo é a metodologia. O segredo é fazer... O engenheiro da imaginação é treinado para ajudar as pessoas a conversarem de uma forma diferente. Isso vai fazer as pessoas pensarem diferente e automaticamente a criarem coisas mais inovadoras e mais disruptivas. Então, o segredo está na técnica, o segredo está na metodologia para fazer as pessoas conversarem. A gente usa muitos jogos, muitas cartas. Todas as metodologias que eu passei aí, que eu mostrei para você, a gente faz uma grande mistura nos nossos laboratórios. E o segredo é conseguir atingir, explorar o máximo do potencial e imaginar o coletivo de um grupo. Aí você não precisa ser especialista em nenhuma área. Eu já trabalhei com um time de desenvolvedores, 20 desenvolvedores em um laboratório de um dia em que a gente prototipou um novo produto com eles. e eu não entendo absolutamente nada de programação, por exemplo. A minha sócia também não. Então, o segredo é o método de como você ajuda as pessoas a conversarem. E o engenheiro da imaginação é treinado para isso. Oi. Agora foi. Acho que tem que esperar um pouquinho. Oi, tudo bem? Patrícia aqui falando. Eu tenho também duas perguntas, mas uma é bem rápida. Queria saber qual foi o seu investimento nesse curso. Quanto que é uma média, um mínimo e um máximo que um consultor imaginir ganha. Com empreendedores, eu imagino que seja um valor menor, mas para trabalhar com as empresas. E a pergunta um pouco mais reflexiva é, pelo que eu entendi, na verdade, vocês aprendem, no caso, quatro metodologias, mas vocês poderiam aprender mais. E de acordo com cada empresa, cada problema, vocês testam qual metodologia funciona. Essa é a função das metodologias, porque às vezes você pode aplicar uma coisa e não funciona, mas aí você sabe outra forma de mexer com aquele grupo. Então, essa que é a importância das diversas metodologias, correto? Sim, sim. porque eu fico às vezes pensando muito nessa coisa da metodologia e cada ser humano é de um jeito, mesmo estando trabalhando em conjunto. E essa questão da metodologia me incomoda um pouco no sentido de como é difícil lidar com a criação de cada pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre se há essa dificuldade quando você trabalha em grupo, na criação dessas metodologias, dessas atividades, para chegar num bom resultado. Excelente. São três perguntas, se eu me lembro. a primeira, investimento. Posso falar quanto custa hoje. Hoje, custa em torno de 10 mil euros. Então, mesmo se você fizer a conversão, fazer um merchandising da universidade aqui, se você fizer uma conversão com um euro a cinco reais e diluir isso por 12 meses, você vai pagar ou o mesmo valor de uma universidade top de linha aqui em São Paulo ou até mais barato. E quando o euro estava lá para os três reais, três e vinte, era mais barato ir para a Holanda fazer esse mestrado com todos os benefícios que tem de morar num país que tem a terceira melhor educação do mundo e ter um acesso a uma metodologia que pouquíssimas pessoas no mundo têm, ficava mais barato. Então, hoje está em torno de 10 mil, 10 mil e 500 euros mais os custos que você tem para morar lá. E você não precisa ficar um ano lá. Você pode ficar seis meses e escrever a tese no país de origem. Então, no caso de vocês voltar para o Brasil e escrever a tese daqui. Pergunta dois. Quanto ganha um imaginir hoje? No Brasil, por exemplo. Deveria ganhar muito, porque só tem quatro brasileiros com esse expertise. E, na verdade, três que atuam. Tem uma outra colega nossa, ela está na Bahia agora, numa outra pegada, trabalhando com comida natural. Enfim, então, na verdade, tem três brasileiros efetivamente aplicando esse expertise de alguma forma em negócio. Então, se varia muito. um consultor hoje eu acho que o mínimo, a mínima hora, 250, 350 reais para começar. E eu acho que se a empresa entender esse expertise, entender o resultado que isso traz e o acesso que isso pode proporcionar para a solução dele, eles poderiam pagar até mais. Mas, no mínimo, se vocês forem treinados, fizerem um curso ou aprenderem alguma coisa aqui no Brasil, começar a partir desse valor. metodologia versus grupo de pessoas, enfim. Acontece muito, as pessoas são diferentes, as organizações, inclusive, são diferentes. Às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente cria um design de um laboratório com as metodologias que a gente acha que vai dar certo para resolver aquele problema ou aquela solução e no meio do laboratório a gente tem que mudar. Porque, às vezes, as pessoas são introvertidas ou, às vezes, tem um grupo de pessoas que muitas delas gostam de falar muito e isso vai prejudicar a pessoa que é mais introvertida e a gente vai ter que incluir uma metodologia para balancear a participação de todo mundo porque a diversidade é muito importante na cocriação, nas metodologias colaborativas que a gente faz. Então, geralmente, a gente já, depois do briefing que recebe do cliente, a gente já chega no laboratório com tudo preparado, mas existem vários casos que a gente tem que dar uma adaptada de acordo com o público. E não são só quatro metodologias, eu coloquei quatro ali porque são as principais, mas a gente vivenciou pelo menos umas 20. É que, para trabalhar com negócios, especificamente serviços, aquelas são as principais hoje. Mas eu vou trabalhar com... A gente fez um projeto com refugiados ano passado, por exemplo, com uma ONG. Então, a gente trabalhou muito com psicologia social, com construcionismo social, que é aquela metodologia que as palavras criam realidades. Então, depende muito do público e do projeto e do desafio. Ok? Duas perguntas aqui. Tem mais? Alô? Eu queria saber como que está o mercado Brasil versus a Europa. como que as empresas enxergam o profissional do Imagineer? Legal. No Brasil, está bem mais fácil agora. A gente demorou dois anos para fazer com que o mercado brasileiro entendesse o que é um dinheiro da imaginação, o que é efetivamente trabalhar com colaboração e o que é efetivamente trabalhar com cocriação. Então, nos primeiros dois anos da nossa empresa, a gente prototipou diversos produtos e serviços para atender o que a gente achava que o mercado ia comprar. O que a gente fez também, a gente importou, a gente aprendeu essa metodologia na Holanda e trouxe para o Brasil e pensamos no início que o jeito que nós aprendemos lá ia funcionar e não foi bem assim. Então, a gente teve que abrasileirar a metodologia para cá. Então, por exemplo, o Imagineering ele é composto por vários blocos de roadmaps em que você consegue causar transformações nas empresas, mas isso demora meses, por exemplo. Então, é um resultado que vem, é um resultado sustentável, mas de médio e longo prazo. Então, quando você compara a Europa, por exemplo, a Holanda, a França, os países nórdicos, que estão mais acostumados a investir em inovação, que na verdade inovação para eles é um negócio muito importante e quando as empresas estão em crise, eles aumentam o orçamento para a inovação, a gente não conseguiu aplicar a metodologia da mesma forma que ela lá. Então, a gente teve que abrasileirar, a gente quebrou essa metodologia em blocos que viraram hoje os laboratórios de inovação que a gente tem e hoje a gente consegue entregar soluções, protótipos, protótipos de produtos, serviços, processos, culturas organizacionais em períodos de quatro horas a quatro dias. Então, a gente teve que, através desse estudo do mercado brasileiro ao longo de dois anos, fazer essas adaptações e aí sim as pessoas entenderam, ok, vocês vendem isso, o resultado que vai me trazer é esse e nesse período de tempo. Eu acho que meu tempo acabou, né? Tem mais? Dá para... Eu não enxergo daqui. Cinco minutos? Tá, mais cinco minutos. Teste, aí. É que eu cheguei um pouco tarde, eu não escutei. Eu queria saber qual que é o nome do lugar onde você fez o curso e o quanto tempo, mais ou menos, demora o curso em si. O nome da universidade que eu estudei é Breda University, fica na Holanda, é um mestrado de um ano e hoje eu trabalho na ESEG, que é uma faculdade de engenharia e hoje eu dou a disciplina nessa universidade. São Paulo. Mais uma pergunta aqui, dá tempo ainda? Oi, meu nome é Hugo, eu tenho uma startup e eu me identifiquei bastante com algumas coisas da palestra e é assim, os meus recursos hoje estão orientados a manter a startup aberta. O que eu quero te perguntar é, para quem não tem condições hoje de correr atrás do conteúdo, que coisas eu buscaria, assim, eu sou muito autodidata, eu busco aprender o máximo com o que eu posso. Que tipo de conteúdo eu posso buscar, por exemplo, eu posso buscar coisas sobre inovação, eu posso buscar coisas sobre metodologias, o que você aconselharia um caminho a seguir? Que tipo de conteúdo eu deveria buscar para começar a entender melhor isso? Você fala de específico para inovação? Para Imagineering. Imagineering, tá. Eu acho que você poderia começar, por exemplo, com algumas das metodologias que eu listei aqui. Então, o Oceano Azul tem um livro, inclusive, a estratégia do Oceano Azul, é uma metodologia que a gente usa bastante. Eu sou apaixonado por essa metodologia porque ela traz muito resultado. É como você mapear a concorrência e o mercado, encontrar espaços, gaps, que a gente fala, de oportunidades de negócios onde ninguém está procurando. Então, ele chama o Oceano Azul porque ele fala que você sai do Oceano Vermelho onde empresas, startups, organizações estão perseguindo a mesma estratégia, tentando atingir o mesmo público, vender da mesma forma e vai para o Oceano Azul que é um oceano onde ninguém está navegando, por exemplo. Então, eu recomendaria você começar por esse livro, por exemplo. Investigação Apreensativa é bem legal também. Tem poucas... Eu acho que só a gente que hoje trabalha efetivamente com investigação Apreensativa, talvez mais uma empresa. Mas tem alguns artigos que falam sobre isso, é bem legal também, traz bastante resultado. Essas duas. E Design Thinking. Começaria por essas três. Oi, sou o João. Eu tenho duas dúvidas. Uma é, eu estou passando por uma empresa que veio de uma gestão que criou uma cultura muito ruim dentro da empresa, que é falta de proatividade, colaboração e tudo mais. E surgiu um novo gestor agora, no lugar da gestão anterior, e está tentando fazer essa criação de uma cultura nova. porém, a equipe está muito, mas muito desestimulada e desacreditando na empresa e não está... E esse novo gestor não está conseguindo mudar a cultura da empresa. O que você orientaria nesse caso? E também, das consultorias que você faz sobre a Imagineer, você costuma ir depois de seis meses ou um ano para ver o resultado que foi criado desse seu treinamento dentro das empresas? Bom, respondendo a primeira pergunta. isso é um grande desafio das organizações. Então, muitos dos projetos que a gente faz aqui no Brasil e dos cases que nós estudamos lá na Holanda eram voltados para a cultura, cultura organizacional ou como fazer com que uma organização, uma empresa tenha a inovação no seu DNA. E é difícil porque a gente está trabalhando com pessoas, estamos lidando com pessoas. A dica que eu daria é estudar, explorar atividades e ferramentas de colaboração. Porque quando o Imagineer, o engenheiro da imaginação, ele trabalha com as pessoas, ele usa a cocriação para trabalhar com as pessoas. Então, se o time faz parte dessa solução, se o time é convidado de forma positiva para criar essa nova cultura e não ao contrário, ele é convidado porque ele é apontado dizendo, olha, a gente precisa mudar, a gente precisa ter uma cultura porque as coisas não estão funcionando, se não mudar, a empresa vai quebrar ou vamos ter problemas. Se for por esse lado, vai ter muito mais resistência. Agora, se você fizer um convite assim, olha, eu quero que a empresa XPTO daqui a 10 anos seja a melhor empresa no setor, por exemplo. Eu quero cansar os meus concorrentes, eu quero ter o melhor time de comunicação da América Latina. Enfim, se você faz um convite positivo, as pessoas tendem a ter menos resistência. E isso funciona porque é a forma que a gente trabalha. E a segunda pergunta é do follow-up, do feedback. Sim, a gente está fazendo, a gente está investindo cada vez mais nisso, inclusive para trazer mais cases, para mostrar para as pessoas, para tangibilizar o que é inovação, porque às vezes a empresa nos contrata e fala assim, mas qual é o resultado que você vai me trazer? Em números, em receita, enfim. Então, a gente está cada vez mais preocupado em monitorar o que acontece com as organizações. Sim, a gente faz um trabalho periódico, de acompanhamento, mínimo de seis meses porque os resultados não vêm da noite para o dia. O que acontece é que nos laboratórios que a gente faz, aqui no Brasil, por exemplo, a gente consegue no final do laboratório ter uma entrega já. No caso de uma cultura, por exemplo, a gente cria um canvas de cultura, agora para isso mudar efetivamente na empresa leva-se um tempo. Então, de seis em seis meses, a gente sempre bate um papo e vê como está esse processo de transformação. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida. Você comentou que hoje você é professor da ESEG, no caso, e tem uma matéria relacionada com esse mestrado. Isso. E que tem o... A sua formação foi na Holanda. Existe hoje no Brasil algum curso similar a esse? E se não, existe em outro país já esse mestrado ou pós-graduação MBA nessa área? Não. A resposta é não. Não tem em lugar nenhum do mundo um curso de Imagineering com as mesmas metodologias, com o mesmo currículo. Então, como eu falei no início, é um expertise muito especial, muito diferente. Tanto é que quando eu cheguei e procurei para revalidar o meu diploma, a gente teve dificuldade, a gente está em processo agora e tal, porque as universidades brasileiras não conseguiam colocar numa caixinha o nosso mestrado, porque ele é multidisciplinar. Então, é um mestrado que você estuda psicologia, que você estuda comunicação, que você estuda uma série de metodologia de inovação, que você estuda administração. É um mestrado que na minha sala tinham engenheiros, músicos, muita gente de negócio, comunicação, marketing. Enfim, então ele é 100% multidisciplinar. Eu tive trabalhos em grupo que eu fazia com outras universidades ou com pessoas de cursos diferentes. Então, isso é muito novo para a educação brasileira, por exemplo. Lá na ESEG, a gente até consegue fazer isso. Na nossa matéria, por exemplo, a gente tem alunos de vários semestres diferentes e a gente propõe desafios em que os alunos têm que se relacionar com alunos de outras matérias ou com o mercado. Então, a ESEG, por exemplo, já é uma instituição que está tentando mudar um pouco isso. Mas, no geral, na educação brasileira e na América Latina, é muito quadradinho ainda. Então, eu não conheço um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação com um currículo tão multidisciplinar quanto Imagineering hoje. Como? Pois é, queria um curso. Vou pensar. Fechou? Tem mais tempo ainda ou não? Não? Pessoal, muito obrigado.